No episódio anterior, você viu que o tempo em Bergen não colaborou muito com os nossos planos de conhecer os fiordes e tudo mais, aproveitar mais a natureza. O que acabou sendo bom, porque nós resolvemos explorar tudo o que Bergen tem de melhor para oferecer. E o Emmanuel pode aprender um pouco mais a despertar a sua consciência pela preservação dos oceanos. Eu acho bacana também, é importante que as crianças conheçam esses animais, para que não tenham medo, respeitem. E a questão do lixo também, quando ela joga a garrafa de água na água e ela retorna, para conscientizar, a gente não pode jogar lixo nos mares. E o legal é que eu acho que é importante trazer as crianças nesses lugares, porque é divertido. E por mais que os animais estejam aqui fora do habitat natural, é legal para as crianças terem carinho e apego por esses animais, porque são elas que vão proteger eles no futuro. E a gente não consegue proteger quem a gente não conhece ou quem a gente não gosta. Aqui! Isso é um lixo peixe. Isso é muito lixo, né? Que faz maldade para os peixinhos. É muito feio. E é um ressalto mesmo. É isso aí, Emmanuel. Nós precisamos cuidar dos oceanos para gerações futuras. Existe todo um ecossistema que precisa ser respeitado. E o crescimento desenfreado e inconsciente acaba prejudicando ainda mais essa situação. E aqui no aquário é a oportunidade perfeita para tomar essa consciência. Vejam só quantos animais existem nos oceanos. E eles merecem, acima de tudo, o nosso respeito. Eles chegaram antes, né? Foi ali que a vida começou. No oceano está feito de lixo aqui. Conhecemos também um bar todinho feito de gelo para já ir entrando no clima do Polo Norte. O próximo destino, né? A gente chegou no Polo Norte. Só que não. A gente está no bar de gelo, no Magic Ice Bar, aqui na Noruega, em Bergen. O que é o estante do meu tempo? Aquece. Aquece, de verdade. O que é o estante do meu tempo? Aqui tem muita história, até que virou Patrimônio da Humanidade, em 1979. Olha só que lugar lindo, gente, as casinhas se remetem a gente a um tempo muito, muito antigo. Tem vários museus nessa parte antiga da cidade, onde mostra um pouquinho da história do começo da Noruega. Vem com a gente que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse cantinho especial. E já que o tempo não colaborou para atividades externas, em Bergen aproveitamos para explorar todos os museus da cidade. Vejam só esse Museu da Ciência. A bolinha anda. Quando eu levanto o braço, a bolinha para. Fala. Vamos sair desse brinquedo e ir para outro. A gente vai sair sim, é filho. A gente está indo para o outro brinquedo e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo lá. Não, depois vai para o outro brinquedo. Eu caminhei, eu caminhei. O Emmanuel está estressado porque ele quer ir brincar em outro brinquedo, aí a bolinha voou. Começa a se estressar. Você não vai conseguir pegar o trânsito, vai tudo atrasar. A gente não vai para o Rio do Gino. Estou na costa da Noruega. Está com sol, tempo lindo, super quente. Só que na realidade está chovendo, está frio, está perto do zero e agora a gente está indo para o Polo Norte. Vem com a gente. A gente está agora saindo de bag para Oslo, para depois sair para Estocolmo e depois ir para o Polo Norte. E a gente já viu cenários que realmente me deixam sem palavras. Está de madrugada agora, saindo meia da manhã, todo mundo dormindo aqui, mas eu não pude notar porque hoje a noite é da superlua e a superlua fica próxima da terra e parece que a noite vira dia e a gente pode perceber que essa rota é uma das rotas mais incríveis que a gente já passou até agora. Infelizmente a gente está fazendo aula à noite, mas a gente foi presenciado e abençoado por essa superlua que está deixando tudo iluminado para a gente conseguir ver. Está tão claro, mas tão claro que vocês conseguem ter isso na câmera. Isso é muito raro. Eu quero estar completamente de noite, de madrugada. Muito, muito legal. Muito obrigado por essa experiência. Está realmente incrível e eu acho que daqui para frente o cenário só melhora. Eu quero estar aqui. 11 horas viajando já. Chegamos na metade do caminho. Estamos em Budapé, na Suécia. Vamos ver o que tem por aqui. O que eu tenho que fazer a hora para a próxima conexão? É só a noite. Agora a gente está aqui no lounge da SJ, que é operadora aqui da Suécia e ele é maravilhoso porque tem almoço, a gente chegou mais ou menos na hora do almoço, são 11 horas agora. Que é um macarrãozinho super gostoso, bem temperado. Tem cookie, tem café e tem um monte de coisa boa. Exatamente. Agora eu estou procurando a reserva do carro porque não tem lugar. Para quando chegar em... como é que ela chama? Luli. Para a gente é Luleia, mas é Luli. A Manu está comendo almoço. Agora a gente está em Gotenberg. A gente está indo para Estocolmo. Em Estocolmo tem outro lounge dele, onde a gente vai jantar. Agora o almoço lá a gente janta. E depois o norte da Suécia. E onde é o Paulo Norte? Paulo Norte. A gente saiu de Bergen e agora está em Gotenberg. A gente está na Suécia. Foram 12 horas de viagem até aqui. Mas são mais algumas horas até a gente pegar nosso trem. A gente chegou por volta de 10 horas da manhã. Comeu alguma coisa no lounge e veio desbravar a cidade. Já que a gente só sai às 5 horas da tarde. Nada melhor do que gastar a energia do pequeno com o Museu da Ciência. Com muito bichinho para a gente se aventurar. Vem com a gente. Eu vou mostrar um pouquinho de Gotenberg. E depois corremos para Estocolmo. E aí sim. Paulo Norte. Suécia. Casa na árvore. Muita diversão. Vem com a gente que a nossa viagem só está na metade. Gotenburgo é uma das principais cidades da Suécia. É lá que fica o Universe 1. Um centro recreativo de ciências que agrada crianças e também os adultos. Por que não? Então nós decidimos aproveitar a longa conexão para explorar um pouco e gastar energia do pequeno. Já que ainda teríamos que enfrentar 19 horas de viagem de trem até o Norte da Suécia. Então vamos lá conhecer Gotenburgo. Não poderia haver conexão mais perfeita que essa para uma viagem em família. É bem pertinho. Fomos andando mesmo. E logo chegamos no Universe 1. Mãe herói. O que mais cores são para você ver? Mãe eu consigo ficar por ali no jacaré. Jacaré no jacaré. O ué? O ué? Cadê? Deixa eu decorar para ir entrar no museu? Vem gastar. 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 Eita, você está dirigindo aqui? Sim. Você está dirigindo? Eu preciso da mamãe do meu gato. Ah, você está dirigindo? Sim. Eita, você está dirigindo? Você está dirigindo? Eita, você está dirigindo? Umas 12 horas de escala, então a gente decidiu vir no Museu da Ciência, que também é um zoológico. Eu estou me sentindo no Brasil, nessa estufa que tem vários pássaros soltos. É lindo! E a nossa viagem continua. Não saia daí, voltamos já. Aproveite para encher o balde de pipoca ou para, sei lá, né? Eita. 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 Eita.